Ela Gosta Ela se acha toda, 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 toda Faz o que dá na veneta E o resto que se escuda Vai de namoro em namoro na cidade Deito uma pra muleta Nunca perde a liberdade Mas chega um dia de marcar uma bobeira Ali não é brincadeira Vira presa de paixão Que ela encontre quem lhe queira Mas de forma verdadeira Pra não ser mais uma só Pra coleção Boa, 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 boa pra muleta Boa, 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 boa pra muleta Quem me olha me inveja Boa, 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 boa pra muleta Boa, 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 boa pra muleta Quem me olha me inveja